E aí pessoal, hoje eu saí cara pra fazer o churrasco né, e a gente foi fazer aqueles negócios documentos, as coisas que vocês viram aí no vídeo E a gente foi comprar cara lá em Iqueda, esse produto aqui ó, que é um, tem um etiqueto né, ah não vou nem pegar É um dressing que a gente faz de limão cara lá na fábrica, depois eu vou fazer uma salada com ele e vou te mostrar Ó, ele é um tempero cara, muito gostoso, que vem de, de suruia, mas ó, tem que ser esse aqui tá gente, essa tampa redonda verde aqui ó, o rótulo preto Tem um outro da Quilp, que é parecido, mas não é esse da Eching, esse aqui é muito gostoso cara, é de limão Aí eu comprei, nós vamos fazer uma saladinha né cara, uma salada gourmet né, compramos aqui vários leguminhos ó, é, leguminhos não vejo até, é, verdurinhas né Então tem um conjunto aqui de verdurinhas, tem, ah tem várias coisas aqui no meio aqui, tem inclusive agrião Agrião, tudo tem gririfo né, tem essa outra aqui vermelha, qual que é o nome dela, é, ai esqueço o nome, a gente produz ela na fábrica A salada dela, eu não lembro agora o nome, aí compramos, esse aqui ó, que já é repolho, cenoura e mais umas verdurinhas no meio Dá tudo picadinho, olha que bonitinho, esse aqui nós pagamos 43 e eles, esses dois pacotes Esse aqui foi 129, 129 E o Dreshing quase 430, acho que foi 500 reais Goiaco? É, acho que 479 na verdade 479 custou isso aqui, é caro, mas é gostoso gente, é de limão Aí, feito isso aqui, a gente tava voltando pra casa, a gente foi tomar um sorvetinho de coco Que a preta indicou pra gente, a gente achou no Family Mart, esse sorvete é gostoso Aí a gente passou no Family Mart pra comprar o sorvete e não tinha Mas olha o que que a gente achou no Family Mart, cara, interior é outra coisa né Achamos essas beterrabas aqui ó, fresquinha, tá colhida lá do produtor ó, tá vendo? E pagamos só Hakuen, duas beterrabas E aí olhando a seção ali que tinha um monte de coisa, cara Olha o que a gente achou Rúcula Rúcula Eu abri lá, cara, pra cheirar, porque Rúcula, gente Rúcula Tá, agora é só comprar a pizza de queijo e colocar a rúcula em cima E eu vou fazer uma salada com tudo isso aqui Eu só não comprei tomate, porque o tomate eu vou usar o da horta Depois eu vou mostrar como que tá a nossa produçãozinha de tomate Já nasceu tudo em casa né Então o tomate não tá precisando comprar mais E depois quando eu fizer tudo isso aqui ó Filma aqui pro pessoal ver amor Esse monte de verde aqui E vamos usar esse dressing aqui E eu vou mostrar a saladinha como que fica com os produtos lá da fábrica Que a gente trabalha Tá certo? É isso aí gente Depois você vê o vídeo aí Pessoal, eu já fui lá abastecer o carro né No posto de gasolina lá E tem uma frentista lá que é nossa amiga né E ela foi na Tokyo Tower E olha a surpresa que ela trouxe pra gente ó Tokyo Tower né Lá na loja oficial E ela trouxe esse presentinho aqui ó Olha que bacana Tá escrito aqui que é choco né É chocolate da torre, vamos ver Vamos abrir aqui Olha aí gente, que bacana Vem seis chocolates Olha, seis mini torres, dá pra ver? Seis torres da mini da Tokyo Tower E bem legal né Nossa, bem bacana mesmo cara Olha, marromzinho aqui E isso aqui a gente ganhou da frentista lá do posto Que a gente abastece Que eu falo pra vocês lá Que eu sempre faço serviço lá Faço tudo Lá eu faço, fiz até o documento do carro Pra pessoa fazer a transferência né Pra vocês terem uma ideia cara A última vez que eu fiz uma transferência de carro aqui Custou acho que 25 mil né O cara cobrou E levou o carro E não deixou nem da Ixá E eu fiz lá no posto Os documentos lá E eu falei com o dono lá Ele correu atrás pra mim Ele fez tudo cara Me arrumou até um da Ixá Lá na loja que ele fez E só paguei Doze mil né Doze Doze mil Com as taxas da prefeitura Tudo eu gastei quinze mil Olha E te manda a diferença Aí eu dei um Dinheirinho pra ele lá Eles não quiseram Aí acabei comprando um Comprando não Deixei um dinheiro pra eles tomarem Juço Suco né Que aí eles pegam Mas é isso aí Fica comigo aí Olha aí pessoal Que eu tinha dito pra vocês Aqui é uma sortinha Olha aqui É o pé de maracujá Que a gente plantou Olha como que ele ficou bonito já Ele começou a vir pra cá E já tá começando aqui Abrir já flores né Então daqui uns dias Tem maracujá aqui E o que eu tinha dito pra vocês O tomate Olha como que tá O pé de tomate Deixa eu erguer aqui ó Olha lá pra vocês Ele tá cheio de tomatinho Olha cada um bonito E a gente já tá comendo já Então aqui é uma pimenta Minha pimenta também né Tão bonita Esse aqui é um gambará Que a gente usa pra fazer chá Aquilo ali é uma erva limão Isso aqui ó Tem cheiro gosto de limão E aquilo ali é manjericão Né Pra colocar no molho Muito bom Hoje eu vou fazer uma salada Com tudo aquilo ali Eu acho que eu vou colocar um pouco De manjericão na salada É isso aí gente É um pedacinho de nada Mas tem bastante coisinha aqui pra gente Aqui tem hortelã E salsa E serori Tá se recuperando né Porque eu já comi bastante E tem outro que tá lá dentro Já que a gente tá consumindo Mas é beleza Ai pessoal Comprei hoje Esse aqui da Coca-Cola Boa Tô tomando aí Ah não é muito bom não Mas tem esse aqui que tem até Guaramanga É um novo energético 190 ienes Bem caro Valeu Olha aí pessoal A saladinha que a gente fez Ó Como que ficou Então aqui várias verdurinhas Tudo misturadinho Com o molhinho Que a gente comprou Eu vou abrir ele aqui ó É só puxar aqui Aí tira aqui Pra não cair na salada Tem que chacoalhar Não precisa Tem Chacoalha É um molho meio gelatinoso Sabe Você chacoalha ele Aí abre Ele vem com essa tampa aqui Protetora Se não tiver Tá com problema Isso aqui gente A gente fabrica lá na fábrica Que a gente trabalha Olha lá Minha esposa que faz Aí a gente coloca aqui Quanto que é bom pôr Deu? Você gosta de salada Ou de drexinho? Eu gosto de drexinho Com salada Não coloca drexinho Não Tá bom Aí você pode colocar Mais tempero que você quiser Esse aí é o drexinho E agora a gente vai saborear ele Valeu gente Tá aí a imagem Olha aí pessoal Eu falo sempre pra vocês Cara que Eu trabalho aqui pela Takoe E a empreiteira Sempre surpreendendo a gente Amanhã Eu tô indo Ver o visto Você já tá vendo esse vídeo Que já passou Então eu fui ver o visto E a gente tá indo E renovar o visto E precisa preencher uma papelada Tudo porque a gente mesmo que faz A gente não paga Pra ninguém fazer Como a gente fala Nihongo A gente vai lá E faz isso no escritório Mas sempre tem que preencher Uma papelada Correr atrás de umas coisas E hoje Tava levantando Tinha um documento aqui do correio Pra buscar um envelope lá E a gente foi Eles mandaram um envelope E a gente resolveu abrir o envelope Pra ver o que tinha dentro E olha Que coisa de maluco Cara Eles mandaram aqui pra gente Tudo bonitinho já Aqui em casa Eles mandaram Mandou Documento da minha esposa Meu né Da minha esposa Aí eles mandaram Do meu filho mais velho Então todas as fichas Já certinho Tudo anotado Já tá tudo preenchido Olha amor Nós ia preencher agora a noite Eles já preencheram Tudo pra gente Mandaram o Genseng Que eles já tinham mandado Já mandou o documento Pra comprar o selo Que tem que fazer isso na imigração Pra todos nós E já mandaram Cara O meu filho mais novo Que trabalha lá também Opa Já tudo preenchido Tudo E olha que legal Cara Que legal Mandaram uma folha a mais Que é pro meu filho mais novo Que não trabalha Os dados dele não tá aqui Porque eles não tem né Mas veio todos os documentos Certinho Pra preencher os dados dele E aí cara Tava tudo aqui Aí eu vi que tinha mais coisa No envelope Resolvi olhar Aí cara Eles me mandaram Quatro envelopes Tá escrito aqui Que é pra guardar E dentro de cada envelope desse Eles me mandaram O Genseng cara Que a gente precisa guardar Não sei se você guarda Mas Genseng precisa ser guardado Genseng é o comprovante Dos seus rendimentos E Não me cobraram nada Pra fazer isso É que eu falo cara A Takoei Ela surpreende a gente O serviço Em Bentoé Ela não é bom O serviço é pesado É corrido Realmente O pessoal comenta aí Ganha pouco Realmente ganha menos Do que o normal Só que cara Não tem jeito A empreiteira Faz a gente gostar do lugar E faz a gente gostar do trabalho Porque eles são muito ponta firme Poucas vezes eu trabalhei Pra empreiteiras desse jeito Eu trabalhei pra Nikkei A Nikkei era muito parecida com isso Que era de brasileiro Lá a empreiteira É ainda né Mas a Nikkei era muito parecida com isso E você né Você também trabalhou né Você trabalhou lá em Guma Numa empreiteira Que era Trabalhei em Guma Numa empreiteira também A empreiteira era boa A empreiteira boa Então você vê São poucas empreiteiras Que fazem tudo isso A maioria quer esfolar as pessoas Mas Ainda tem gente boa Por aqui cara Eles mandaram o Negalope Expresso Pra dar tempo de chegar É isso aí Amanhã vamos fazer esse visto Até mais